Programa A Hora é Agora, programa de jornalismo sério e competente, na comunicação, Robert Lancoquim, falando por você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM, em especial para os que acompanham o nosso programa A Hora é Agora, que nesta segunda-feira, 10 de novembro de 2014, estamos completando a centésima edição no ar. Programa que vai ficar registrado na história, não só de Tocantinópolis, mas também de toda a região. Hoje, para quem não sabe, é o trecentésimo quarto dia do ano no calendário gregoriano, e o trecentésimo décimo quinto dia em anos bissextos, estão faltando apenas 51 dias para terminarmos este ano de 2014. Informações provenientes do site Climatempo, diz que esta segunda-feira aqui em nossa região, será de temperaturas mínimas de 22 graus e máximas de 33 graus, com sol e muitas nuvens pela manhã, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. A umidade relativa do ar ficará na mínima de 31% e a máxima de 73%. Nos feriados e eventos cíclicos desta segunda-feira, 10 de novembro, hoje é comemorado o Dia do Trigo, Dia da Indústria Automobilística e Dia da Esquadra Brasileira. Nas comemorações da Igreja Católica, hoje é o Dia do Papa São Leão Lago. Nós vamos agora para o nosso tradicional Momento Notícias, com as informações que temos do Brasil e do mundo, e na sequência voltaremos para dar continuidade ao nosso programa A Hora é Agora de número 100. Então, eu volto em instantes. Já estou de volta, agora são 7 horas e 12 minutos, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa A Hora é Agora de número 100, onde primeiramente eu quero falar de uns contatos que eu recebi através do nosso formulário de contato do site Toc Notícias, onde o primeiro diz que é proveniente de uma pessoa que diz que tem um outro desaparecido em Portugal, eu não sei por que razão entrar em contato comigo no nosso formulário, mas eu vou ler aqui, né, está dizendo aqui o nome da pessoa que entrou em contato é Lacerda, deixou um e-mail aqui para entrar em contato, e o assunto é desaparecimento em Portugal. A mensagem diz o seguinte, meu irmão está desaparecido desde o dia 21 do 10, estamos à procura, mas as autoridades portuguesas não aceitam fazer o boletim de ocorrência, preciso de ajuda. Eu não sei se tem algum parente dessa pessoa aqui em Tocantinópolis, porque eu não sei também qual a razão que entrou aqui em contato através do nosso formulário do site Toc Notícias. Eu tenho mais um contato aqui também, onde diz que foi enviado pela pessoa de Rosângela Piaia, que diz o seguinte, Olá, boa tarde, moro no Rio Grande do Sul e busco notícias de um acidente com vítima fatal em dois irmãos, sou amiga da família, é um bitrem e o motorista se encontra preso nas Ferrazias, a placa do caminhão é do Rio Grande do Sul, o nome da vítima é Rogério Piaia, as notícias que conseguimos são da polícia que está no local, precisamos, precisávamos de fotos ou alguma coisa mais concreta, se puderem nos ajudar, por favor. Depois que eu recebi essa mensagem aqui, eu tentei de todo jeito procurar informações sobre esse acidente, mas não consegui encontrar, então não deu para me ajudar essa pessoa também não. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, eu gostaria de lembrar a vocês que no último sábado, eu consegui embarcar o nosso amigo Wagner, o Wagner Alves, que é aquele rapaz que a gente fez um levante muito grande aqui na Rádio Sucesso FM para ajudar o Wagner a fazer, para ir fazer o tratamento lá em Teresina, então eu consegui entrar em contato com uns irmãos evangélicos lá de Teresina, no Piauí, onde esses irmãos se responsabilizaram de buscar o Wagner, eu embarquei ele ontem, no sábado, aliás, no sábado lá no entrocamento do Porto Franco, por volta das 10 horas e 17 minutos, e ele chegou em Teresina às 9 horas da manhã, onde foi recebido lá pelo irmão Francisco, que é a irmã Noemi, e já está, nesse momento ele já deve estar na clínica, já aguardando para ser atendido, foi marcado o exame com o neurologista, e também com o rapaz, o médico que vai, o oftalmologista, estava me fugindo aqui o nome, e vai tratar da visão do nosso amigo Wagner, então o Wagner está lá em Teresina, desejo boa sorte a ele, a família dele deve estar ouvindo aí, então eu quero dizer que o Wagner conseguiu, já está lá em Teresina, e nas mãos do irmão Francisco e da irmã Noemi, que são acostumados a cuidar das pessoas que saem das suas cidades, para irem buscar tratamento em Teresina, no Piauí, então o Wagner daqui uns dias volta com alguma notícia boa, positiva para a gente saber como anda o tratamento, como vai ficar o tratamento do Wagner. Nas notícias que eu tenho preparadas aqui para os nossos ouvintes, a primeira é proveniente da região do Bico do Papagaio, onde diz que a Polícia Civil deflagrou uma operação contra criminalidade, na cidade de Araguatins, do Tocantins. A Polícia Civil, por intermédio da 10ª Delegacia Regional de Araguatins, do extremo norte do estado, deflagrou durante toda a sexta-feira, dia 7, uma operação de combate à criminalidade naquele município. A ação teve como objetivo principal dar cumprimento a vários mandados de busca e apreensão em residências de indivíduos suspeitos por crimes, como tráfico de drogas, furto e roubos. A ação foi comandada pelo delegado Dr. Hélio de Assis e coordenada pelo delegado Dr. Eduardo Moraes Arteaga e contou com a participação de mais de 30 policiais civis, sendo iniciada ainda na madrugada do último sábado com uma reunião de planejamento acerca das ações que seriam realizadas. Logo nas primeiras horas da manhã, os policiais deslocaram-se até as residências dos irmãos Daniel, de 21 anos, e Moisés, de 20 anos, e Danilo Teixeira Silva, 18 anos de idade, onde, munidos de mandado de busca e apreensão, efetuaram vistoria no imóvel. Localizado no centro da cidade, apreenderam 19 pedras de craques em poder de Danilo, um Playstation 2, um notebook, marca Samsung, uma espingarda bate-bucha, dois canos de calibre 22, além de vários cartuchos deflagrados de munições de calibre variadas, e ainda 15 pedras de craques em poder de Moisés, além de apetrechos para embalar drogas. Diante dos fatos, os irmãos foram autuados por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Dando continuidade às ações policiais, os agentes dirigiram-se à residência de um adolescente de 17 anos, localizada na rua Marechal Rondon, onde apreenderam em poder do menor 12 pedras de craque. Em seguida, os policiais cumpriram mais um mandado de busca e apreensão na casa de outro menor, também de 17 anos, onde apreenderam uma espingarda de pressão, com numeração raspada e modificada para calibre 22. Após serem levados para a delegacia, os dois menores assinaram um BOC, boletim de ocorrência circunstanciado, e foram entregues aos cuidados da vara da infância e da juventude. Já os três irmãos foram recolhidos na carceragem da cadeia pública de Araguatins, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário. Na mesma operação, também foi preso e autuado por tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira, 6, Gustavo Gonçalves Pereira, de 53 anos. Então, essa aí foi uma operação realizada lá em Araguatins. Os policiais civis, os delegados, estão todos de parabéns de ter efetuado essa operação. Eu só deixo uma pergunta no ar, o porquê que essas operações não acontecem aqui em Tocantinópolis, na nossa região. Fica uma pergunta aí no ar, que eu gostaria que, se alguém da Polícia Civil estivesse aqui, por favor, que nos repasse qualquer mensagem aqui, porque a criminalidade aqui em Tocantinópolis, aqui em Tocantinópolis, está muito grande. Está muito grande. Aí fica aquela situação. No programa de sábado, o nosso amigo Horton Lagares ligou aqui reclamando com todo o direito que ele tem. O pai dele já foi roubado várias e várias vezes lá no comércio dele na Vila Matilde. E fica uma situação complicada. O cidadão trabalhando e os meliantes dormindo o dia todo, esperando a noite cair para poder sair para trabalhar a noite gatunhamente. Então, eu vou para o nosso primeiro intervalo comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM. Lembrando que você também pode se tornar um anunciante. É só entrar em contato aqui com a nossa área comercial através do telefone 3471 3787, falar com as meninas aqui do atendimento e agendar também uma visita que elas vão em seu comércio lhe visitar. Eu volto em instantes. Já estou de volta. Agora são sete horas e vinte e quatro minutos. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa A Hora é Agora de número 100, onde eu tenho mais algumas notícias aqui que eu havia separado para todos vocês. Continuamos ainda lá na região do Bico do Papagaio, onde temos mais uma notícia proveniente daquela região. E, novamente, vem lá da cidade de Araguatins, onde um homem foi assassinado com tiro de espingarda no povoado São João Cipó. Clamber Rodrigues da Silva, de 46 anos, foi assassinado no início da madrugada deste último sábado, dia 8, com tiro de espingarda calibre 36. Relatos de testemunhas dizem que a vítima e o indivíduo conhecido como Liro consumiam bebidas alcoólicas em um bar localizado no povoado São João Cipó, município de Araguatins, quando se desentenderam e iniciaram uma discussão por motivos banais. Após isto, ambos saíram do local indo para as suas respectivas residências. Ocorre que Liro teria se sentido ameaçado e humilhado com as palavras da vítima. Então, armou-se e deslocou-se à residência de Clamber para praticar o homicídio. De acordo com a polícia técnica, que foi a responsável pela perícia, foram efetuados dois disparos com a espingarda, sendo o primeiro no peito esquerdo e o segundo no rosto à queima-roupa. Consumada a morte, Liro fugiu levando consigo a arma. Policiais militares compareceram ao local e efetuaram diligências em busca do homicídio, porém não conseguiram localizá-lo. Eu tenho também aqui uma notícia proveniente da cidade de Dacinópolis, onde um jovem e um adolescente de 17 anos foram presos após atirar nas pernas de um casal. Israel de Souza, de 20 anos, e um adolescente de 17 anos, foram presos após dispararem dois tiros com uma arma de fogo contra um casal em uma festa em Dacinópolis. Segundo a polícia militar, ao chegarem à festa, os homens efetuaram os disparos que atingiram as pernas das vítimas. E após os tiros, utilizaram uma motocicleta para fugir para Araguaína. Os homens foram deitidos em Vanderlande e o casal, que não teve os nomes divulgados, passam bem. Ainda segundo a PM, com os jovens foram encontrados uma arma de fogo calibre 38, que estava de posse do adolescente. Então, a arma foi passada para o adolescente, porque sabe que não acontece nada com eles, né? Então, a arma foi passada pelo adolescente, ambos ainda foram reconhecidos pelas vítimas por terem praticado roubo em dois estabelecimentos comerciais em Araguaína, na última sexta-feira, dia 7, e também no sábado, dia 8. Os jovens foram conduzidos à delegacia de polícia de plantão e apresentados à autoridade policial. Esse tiroteio, gente, esse tiroteio foi durante uma festa de Enduro e, segundo informações que eu recebi de quem estava no local, acabou a festa. Aí eu me lembrei daquela música do Luiz Gonzaga, que diz que... Essa que está rodando aí no fundo. O cabra puxou o revólver e fez o samba se acabar. Até o Luiz Gonzaga, nosso saudoso Luiz Gonzaga, já tinha feito uma música com um conceito parecido, igual esses dois meliantes fizeram lá em Indacinópolis, acabaram com a festa de Enduro lá, que diz que estava muito boa. Continuando aqui com o nosso programa, eu tenho mais algumas notícias, onde... Aqui do Maranhão, agora. Vamos falar da política do Maranhão. Essa notícia é até engraçada. O cunhado da Rosiana Sarney diz que disputará o governo do Maranhão em 2018. Você vê o cabra está apressado, né? Acho que ele está apostando muito que o Flávio Dino não vai fazer uma boa administração. Então, a notícia diz o seguinte. O atual secretário estadual de Saúde, Ricardo Jorge Murali, de 58 anos, já demonstra interesse em ser o candidato a governador nas eleições de 2018. Buscarei viabilizar meu nome, vou trabalhar nos próximos anos para que eu possa ser candidato. Foi o que diz o Murad. O novo governador do Maranhão ainda nem tomou posse, mas o secretário estadual de Saúde, Ricardo Murad, do PMDB, já anuncia seu desejo de disputar o cargo em 2018. Em entrevista exclusiva, o cunhado da atual governadora Rosiana Sarney revelou sua intenção de viabilizar seu nome para a próxima eleição. Murad diz que com a intenção de Rosiana de se aposentar e lobou um filho, abrir mão da vida pública, ele buscará se consolidar como o nome do grupo Sarney para concorrer à eleição. O PMDBista lembra que já disputou duas eleições em 1994 e 2002. A governadora não tem receio de enfrentar uma terceira. Então, ele diz, buscarei viabilizar meu nome, vou trabalhar nos próximos anos para que eu possa ser candidato. Questionado de como ele buscará essa viabilização, Murad respondeu que será continuando seu trabalho militando na saúde pública e fiscalizando o atual governador. De certa forma, o ainda secretário estadual de Saúde tem relativa força política, pois possui a mulher, Tereza Murad, como prefeita na cidade de Coroatá. A filha, Andréa Murad, que é do PMDB, e o genro Souza Neto, do PTN, eleitos para o cargo de deputado estadual, além do amigo e apadrinhado político, Aluísio Mendes, do PSDC, eleito deputado federal. Ainda pode-se dizer que ele possui relação com o vereador de São Luís, Fábio Câmara, também do PMDB, porém, estes estão com a relação meio que estremecida. Perguntado se uma das possibilidades para fortalecer o seu nome seria a disputa da Prefeitura de São Luís, Ricardo negou. O PMDBista afirmou que vai ocorrer uma coisa ou outra e disputar o cargo municipal poderia atrapalhar seus planos estaduais. Vale lembrar que em 2006, Murad disputou a eleição e terminou em terceiro lugar, sendo derrotado na ocasião para o médico Tadeu Palácio. O presidente do PMDB no Maranhão, João Alberto, foi procurado para comentar o assunto e ele respondeu que desconhecia o interesse de Ricardo Murad e que acredita não ser o momento de discutir algo que ainda vai ocorrer daqui quatro anos. Com as aposentadorias eleitorais de José Sarney e Rosiana Sarney e provavelmente João Alberto, o PMDB e Edson Lobão, o partido e o grupo estão órfãos de um incomandante. Lobão Filho era o cotado para ocupar o cargo, porém, já afirmou em entrevista que não deseja se manter na vida pública. Então, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Esse rapaz, eu vou dizer que esse médico só pode estar de brincadeira, né? Ele deve estar querendo aparecer na mídia porque não tem condição. Só aparece negativamente, só aparece negativamente, então, o Flávio Dino foi eleito com maioria absoluta. A saúde do Maranhão está um caos, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil e o cara já está se lançando a candidata a governador em 2018. Aí é muito, é muita pretensão, viu? Eu, eu estou lembrando aqui, eu estou lembrando aqui, sabe, do meu amigo Ademário, que o Ademário é um 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 popular, um popular da internet aí que já faleceu, que ele costuma usar a frase chora paixão. Aí ele diz chora paixão, até coloquei para vocês aqui um dia desse, não estou encontrando agora aqui a a vinheta do Ademário, mas eu vou te dizer, meu amigo, que é muita paixão recolhida aí, já está pensando em 2018, querendo derribar o Fábio Dino, vai ficar só na paixão mesmo, igual diz o nosso amigo Ademário. Eu tenho mais uma notícia aqui proveniente lá da região aqui do Maranhão, onde diz que o fogo destruiu, fogo destruiu vários carros apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Açailândia do Maranhão. Um fogo que até o momento não se sabe como começou, destruiu dezenas de carros velhos que se encontravam em uma área próxima à Prefeitura Municipal de Açailândia. O fato aconteceu por volta das 11 horas e 45 minutos da última sexta-feira, dia 7. Segundo informações escolhidas no local, trata-se de veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal que tiveram que serem retirados do pátio da PRF por conta da reforma do posto. Equipe de reportagem tentou fazer contato com a Polícia Rodoviária Federal para obter maiores informações sobre o caso, mas sem sucesso. O fato deve ser comunicado à Polícia Civil para que essa tome as providências pertinentes ao caso. Essas informações eu encontrei no blog do Antônio Marcos lá de Açailândia. Então, está aí. Ninguém toma providências com esses carros e motos que ficam amontoadas nesses pátios. Vai lá um mal-intencionado e taca fogo tal como o Nero colocou fogo em Roma. Esse foi lá e sapecou fogo nos carros apreendidos e vai ficar por isso mesmo. Quem tinha carro roubado e lutava para tirar de lá vai ficar no prejuízo de vez. Infelizmente, é o que vai acontecer. Isso é aquela velha história. Só se prende o carro e não se pensa onde é que vai colocá-los. A Polícia Rodoviária tem que fazer o trabalho dela. Realmente, eu já passei naquela barreira de Açailândia e existe vários e vários carros abandonados lá e eles estão certinho de retirar daquele local porque com certeza tinha muita gente de oi neles ali. Aquilo ali para quem trabalha com ferro velho é um prato cheio. É um prato cheio. Então, a notícia é assim meio tristônia porque deve ter gente que estava com o carro apreendido lá no local. às vezes por documento atrasado ainda não tinha o dinheiro para pagar o documento e aí os carros foram retirados de lá e tocaram fogo agora a perda é total. Vamos ver como é que vai ficar esse prejuízo que eu acredito que vai ficar em cargo dos proprietários. Se não tiver seguro é tchau Marinalva como o povo diz na gíria popular. Eu tenho também outra notícia proveniente do estado do Maranhão. Essa notícia diz que um motorista que atropelou duas garotas no povoado Bananal é autuado em flagrante por homicídio doloso. O delegado o delegado Fernando Aires autuou em flagrante delito por homicídio doloso de acordo com o artigo 121 do CP o motorista Fagner Araújo da Cruz de 22 anos funcionário do Imperial Hotel que na tarde da última sexta-feira dia 7 atropelou duas garotas sendo esta Sara de Souza Matos e Silmara de Souza uma chegou a óbito no local e a outra veio a óbito na mesma noite do acidente então ele matou duas mulheres num acidente lá no povoado Bananal nas proximidades de Imperatriz Fagner Araújo que trabalha de mensageiro do hotel é morador do povoado Bananal ele pegou uma Hilux que estava no estacionamento do hotel escondido na última sexta-feira no final do expediente em seu depoimento ele disse que estava passando no quebra-mola e devido a caminhonete ser automática ele perdeu o controle da Hilux vindo entrar numa residência após ser autuado em flagrante Fagner retornou para o hospital Socorrão onde continua internado até receber alta hospitalar Fagner teve ferimentos graves na cabeça e no hospital depois de ser ouvido ele foi levado para o hospital novamente onde está sendo vigiado por um agente penitenciário da Sejasp Sejasp eu vou falar aqui esse funcionário é muito cara de pau mesmo como é que pode o sujeito trabalhar num local pegar os carros escondidos para dar uma voltinha e apronta uma coisa dessas eu vou te falar só o demônio para intervir na cabeça de um sujeito desse pegou o veículo e foi se amostrar lá no povoado Bananal aí é muita sacanagem mesmo viu gente é muita sacanagem mesmo podem esperar vocês podem esperar que essa acusação de dolosa ela vai ser transformada em culposa que é a culposa é aquela sem intenção de matar basta ele contratar um bom advogado e já já esse sujeito aí vai estar fora da cadeia tranquilamente por enquanto ele está fora que ele está no hospital se recuperando quem quiser ver essa notícia é só entrar ali no site toque notícias que você vai ver a cara do meliante lá com a cara toda arrebentada depois do acidente e sem contar o prejuízo do dono da caminhonete já pensou o dono da caminhonete como é que saiu do hotel cadê meu carro a notícia que tem um acidente onde morreu duas pessoas duas jovens perderam a vida por causa da irresponsabilidade desse elemento chamado Fagner Araújo da Cruz de 22 anos e se topa com parente da vítima lá dentro da cadeia como é que vai ficar a situação desse rapaz acidentes acontecem gente acidentes acontecem mas alguns são provocados igual esse rapaz aí que pode o cara pegou o carro da garagem o cara pegou o carro da garagem e foi se amostrar lá no povoado dele para dizer que eu tenho moral aqui de andar com as raios lá do meu patrão é muito complicado mesmo eu vou te dizer que tem muito folgado eu acho que esse aí ele está indo no ramo errado ele está indo no ramo errado ele deveria estar mexendo era com essa turma da pesada aí porque um cidadão que quer crescer na vida e trabalhar eles com 22 anos só com certeza não teria coragem de fazer uma coisa dessa gente eu tenho aqui eu tenho aqui um celular foi encontrado por uma servidora ali do da justiça pública da justiça que é do fórum é um celular positivo celular positivo dois tem dois chips nele um da ti um da claro dois chips ele foi encontrado ali nas redondezas da rodoviária aqui de Tocantinópolis o celular positivo ele não tem aqui a marca mas dois chips e aí quem tiver perdido quem tiver perdido esse celular por favor que entre em contato comigo meu telefone é 6399571100 esse é o telefone da Vivo também tem zap zap nele vou repetir 6399571100 ou também pode ser através do telefone da Atim é 6381190520 vou repetir 6381190520 então esse telefone foi encontrado ali nas proximidades da rodoviária e até agora o proprietário não retornou não ligou nele e ele está aqui se o proprietário tiver perdido um celular positivo preto e não tem uma marca dele aqui eu já tirei a capa para ver mas não deu para mim ver qual é a marca do celular aqui não diz parece que arrancaram aqueles adesivos então o proprietário do celular por favor que entre em contato comigo aqui se o celular for seu vai ficar fácil da gente descobrir porque ele está com a senha ele tem uma senha de bloqueio aqui na tela se for seu digite a senha e eu lhe entrego entendeu se não for vai ficar vai ficar nos achados e perdidos guardado aí para a eternidade porque eu não tenho interesse de usar esse tipo de celular também não e a dona me entregou com a intenção de que eu devolvesse então ele tem aqui uma senha quem o proprietário tiver perdido um celular positivo da cor preta tem um destaque verde naquele botãozinho de controle central câmera atrás está assim meio ralado mas funcionando bacana o celular tem um chip da Teams e um chip da Claro então está aí dado o recado quem tiver perdido o celular ali para as redondezas do rumo da rodoviária só entrar em contato comigo pode me procurar também lá no sabiacoquim.com que eu devolvo o celular numa boa basta que a senha bata aí você leva o seu celular de volta porque se não for pode ser algum querendo se aproveitar e aí não vai dar certo não porque eu não entrego entendeu achado não é roubado e a dona me entregou em mãos então vai ficar guardado eu vou para o nosso intervalo comercial os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM e na sequência eu volto para dar continuidade ao nosso programa A Hora é Agora de número 100 programa A Hora é Agora programa de jornalismo sério e competente na comunicação Robert Lancoquim falando por você já estou de volta agora são sete horas e quarenta e quatro minutos e como vocês estão ouvindo aí a música de fundo hoje mudou porque infelizmente eu tenho uma notícia ruim para os que gostam desse programa A Hora é Agora e boa para os que não gostam hoje é o nosso último programa A Hora é Agora conduzido por mim aqui pela Rádio Sucesso eu digo o último nesta temporada pode acontecer quem sabe da gente refazer um novo contrato futuramente o que eu acho meio difícil antes visto o meu posicionamento quanto a política e também o meu temperamento forte que não gosta muito de receber ordens que contrariam os meus preceitos como ser humano então durante esta semana eu já vinha falando sobre o quanto esse programa de número 100 seria especial e muitos devem ter percebido que algo estava por vir então no sábado eu me reuni com o nosso diretor Francisco Góes que eu chamo de D. Góes eu botei esse apelido nele aqui de D. Góes não sei nem se ele gosta também de vez em quando eu chamei ele de Ratinho porque ele parece com aquele apresentador do SBT o Ratinho quem dera se o Góes tivesse a potência do Ratinho aqui na TV porque lá em Palmas também o Góes todo é conhecido porque pelo excelente trabalho dele então eu sentei com o Góes onde nós fomos discutir nós fomos discutir os rumos desse polêmico programa que apesar de ser mais um dos campeões de audiência aqui da rádio ele não estava conseguindo se pagar então gente eu digo isso em termos financeiros pois nós passamos mais de dois meses sem anunciantes o Góes apostando em meu potencial e eu apostando em mim mesmo e me esforçando a cada dia para que os anunciantes se interessassem se interessassem aliás desculpem em divulgar nele quando os anunciantes apareceram com eles vieram as necessidades de mudarmos o estilo do programa o Góes me apresentou o novo formato que continha algumas regras principalmente no caso de entrevistas pois como as propagandas eram insuficientes as propagandas não eram suficientes agora para ser entrevistados as lideranças políticas ou da comunidade teriam que pagar estipulando um valor X primeiramente eu concordei pensando financeiramente depois eu discordei porque mudaríamos mudaríamos o estilo mudaríamos o estilo do programa dava para continuar com o programa dava mas eu até poderia concordar com as novas regras mas para isso teria que agir contra os meus princípios porque teria que proteger alguns futuros anunciantes e assim ficaria complicado dava para me continuar com o programa fazendo uma espécie de caixa 2 como já aconteceu aqui no programa de outro locutor que já passou por esse estúdio aqui na Rádio Sucesso dava para fazer isso eu ia entrar em negociar com prefeitura essas coisas para me pegar um dinheiro em fora parte mas infelizmente eu não me vendo e muito menos barato entendeu então gente durante os dois primeiros meses que eu segurei a barra guardando os anunciantes chegarem e mesmo assim vocês que acompanham o programa desde o início são testemunhas da minha força de vontade quando eu estou em uma missão ninguém viu eu fazer corpo mole as brigas que eu comprei aqui no programa e tudo mais então eu fiquei segurando a barra e trabalhando numa boa queira Deus queira Deus se todas as pessoas fizessem desse jeito igual eu vinha fazendo queira Deus os funcionários da prefeitura municipal não só de Tocantinópolis mas de algumas daqui da região vestissem a camisa para trabalhar e honrar o salário que ganha queira Deus eles fizessem isso mas a maioria fica só sentado esperando o dia do pagamento e isso todo mundo sabe que é um fato verídico então gente eu segurei a barra de boa eu segurei a barra de boa até quando começou a atingir os acessos do site Toc Notícias pois eu estava deixando de lado o meu negócio que é 100% meu para cuidar do negócio dos outros e quando eu acordei já havia levado uma queda de quase 5 mil visitas diárias a menos no meu site pois meu pensamento que antes era escrito e postado no site estavam voltados para esse programa muitos podem até pensar que eu só penso em dinheiro mas o fato é que eu também tenho os meus sonhos e um deles está incluído o portal Toc Notícias do qual eu já sofri o pão que o diabo amassou e muito mais para manter ele funcionando enquanto o site estava bem meu coração também estava mas a partir do momento que o site aparentou adoecer por falta de notícias produzidas por mim eu já não me sentia mais feliz com o que estava fazendo ninguém vive sem dinheiro todo mundo sabe disso a não ser o sujinho que mesmo assim ele ainda anda na rua pedindo a preciosa moeda a situação aqui é que é que o programa por ser curto com apenas uma hora de duração não tem muito espaço para anunciantes e com isso nem eu nem a rádio estávamos faturando e um programa de rádio precisa pelo menos se pagar para se manter no ar e todos sabem e são testemunhas de que eu faço do que o que eu faço não tem preço mas também não há ninguém que aguente o rojão que eu venho enfrentando apenas gostando sem ter retorno sem ganhar nem da gasolina com as visitas que eu faço então a situação ficou complicada fazer vaquinhas que chegam a cifras superiores a 5 mil reais e não pegar uma moeda e ainda ser acusado de ter pego eu digo para vocês que é muito humilhante e além de tudo estávamos com excessos de pedidos no programa com dezenas deles a maioria de pessoas que realmente realmente estavam precisando algumas pessoas que pediam aqui estavam precisando eu peço desculpa a essas pessoas que eu não consegui ajudar eu peço desculpa que eu não consegui ajudar algumas aí deixei a desejar algumas eu não consegui visitar eu não me esqueço da dona Raimunda lá do Porto Franco eu ainda vou tentar ajudar ela através do site Toque Notícias que ela precisa de uma bota uma bota eu marquei uma visita com ela nunca consegui visitar a dona Raimunda lá do Porto Franco então gente é uma situação que é complicada eu não esqueço também do meu amigo Nani lá do setor que está muito doente e está precisando de ajuda e assim por diante eu não consegui eu peço a essas pessoas que não desistam e ponham a cara no mundo a pedir pois todo mundo sabe que é melhor pedir do que roubar eu peço quem está precisando construir suas casas e pediram ajuda aqui no programa e não conseguiram seus ajudados que não desistam dos seus sonhos e lutem trabalhem cerquem os políticos que tanto prometem pouco fazem dêem pressão para que eles acordem e façam o que realmente foram eleitos para fazer entendeu gente eu digo a vocês que a minha luta vai continuar de onde veio da internet a única diferença é que não chegará até as suas casas pelas ondas do rádio lá é meio limitado mas hoje em dia quase todo mundo tem um celular com acesso à internet para ver as notícias que continuam sendo postadas no site e o meu web design John A. Morena a qual eu devo muito pelo trabalho que ele vem prestado ao site Toc Notícias ele já me informou que já está terminando a nossa plataforma própria para celulares para facilitar ainda mais o acesso das pessoas que nos visitam através usando esses aparelhos celulares então a notícia boa é que o nosso site vai ficar mais viável para ser acessado pelo celular como eu disse todo mundo tem um celular hoje com internet as operadoras fornecem quase que gratuitamente algumas a 50 centavos do dia então fica uma a dica de vocês acompanhar as minhas notícias aí pelo site Toc Notícias que lá eu nunca parei todo mundo sabe que desde 2007 eu estou nessa luta agora eu peço a todos os ouvintes dessa rádio que guardem no coração de vocês os bons momentos que produzimos juntos com ajudas que foram dadas vamos nos recordar dos vários carrinhos de bebê que foram entregues dos talões de águas e de energia que foram pagas para quem estava com essa água e energia cortada dos remédios das passagens que foram conseguidas também por aqui do padrão lá da dona Luzia a dona Luzia me ligou já cansou de me ligar dizendo que tinha um frango um frango lá para mim a dona Luzia e eu nunca fui buscar a dona Luzia nunca tive tempo eu quero que a senhora me perdoe eu vou tirar agora eu vou tirar um tempinho para me fazer uma visita a senhora aí ela que me me presenteou com frango depois que ela conseguiu colocar o padrão novo lá na sua casinha então gente eu não podemos esquecer igual já vinha falando das passagens que foram conseguidas também por aqui as denúncias que foram feitas e depois os problemas citados nelas que foram resolvidos aí pela prefeitura agradeço a prefeitura municipal de Tocantinópolis aí o o secretário de obras que depois acordou foi lá arrumou ali a frente do residencial Jussara que estava um bagaço deu aquela polêmica que eu até intitulei o troféu de perola para o nosso amigo Darcizinho me desculpe Darcizinho é o meu jeito pelo menos serviu para você consertar lá e parabéns a moradora que depois escreveu uma carta que agradeceu muito de muito louvou a carta e eu até pedi para que as outras pessoas escrevam cartas e agradeçam quando fazem uma reclamação e a prefeitura consegue arrumar é direito seu reclamar mas também é uma obrigação de agradecer pelo préstimo recebido então foram muitos problemas resolvidos dos brindes doados que foram entregues nesse programa foi entregue rádio celular eu agradeço aos meninos ali da praça que me deram um empurrão doando rádio doando celular para no início do programa que eu sorteava aqui para os ouvintes que ligavam no programa então gente é umas coisas que a gente tem que guardar no coração eu peço desculpa também por que não lembrar dos meus ataques de fúria meus ataques de fúria contra as injustiças que às vezes foram citadas aqui nesse programa eu peço desculpa por isso mas também tem que ser lembrado e eu só digo a vocês que eu estou em paz com o meu coração estou com a satisfação do dever cumprido com esse programa quero agradecer ao Góes pela oportunidade nosso amigo Marcelo Macedo o Zulias Amores que foi quem me apresentou aqui para o Góes e ao Marcelo Macedo onde eles me mostraram a proposta de fazer um programa desse tipo e eu aceitei de pronto porque eu não fujo à guerra eu sou daqueles tocantes napolinos que a gente pode dizer que não foge à guerra mas também eu no final desse nosso programa de número 100 talvez quem sabe um dia ele pode voltar um novo programa vai depender da conversação que a gente tem vai entrar um novo ano novo governo vamos ver como é que vai ficar então eu também gente eu não posso esquecer eu não posso esquecer de lembrar da turma que faz o mal e eu quero mandar um abraço por trás e um murro nas costas daqueles que devem estar comemorando nesse momento a minha saída da programação e pedir para vocês que repensem seus atos repensem seus atos procurem largar essa vida de mão de destruir as vidas alheias arriscando as suas próprias vidas porque ninguém jamais viu um traficante ou bandido se dar bem na vida aproveito e aviso pessoalmente pois não sou homem de recados ao elemento conhecido aos elementos conhecidos como Tassio Fonhé e o Tiago Ventão que eu já estou sabendo da casinha que vocês estão tremando contra a minha pessoa de que vão me pegar na praça quando eu estiver ali no lanche do Guta vocês fiquem sabendo que eu vou estar esperando mesmo sabendo do revólver calibre 38 que o Tassio Fonhé anda com ele na cintura se afobando que vai me eliminar entendeu não sabem o quanto eu sou profissional vocês eu sou profissional no que eu faço eu sei de todas as bocas de fumos aqui dessa cidade sei quem são os vendedores que se acham espertos e vacilam porque temos uma polícia que ao que tudo indica está cansada de prender e ver a justiça soltar então aí eu digo para vocês que a minha lista está pronta e todo dia ela cresce acontecendo imediatamente e aí o negócio de vocês vai por água abaixo eu não os entrego porque esse não é o meu papel simplesmente espero acontecer então seu Tassio seu Tassio Fonhé e seu Tiago tomem cuidado as ameaças que estão fazendo contra a minha pessoa porque um animal ameaçado pode também atacar então fica a dica esses dois vagabundos que eu estou citando estavam em um bar que fica bem próximo a casa do Tiago Ventão que é um que é um desocupado a serviço dos bandidos que inclusive está naquela chacina envolvida naquela chacina que aconteceu no gramado dos bar no qual todos os envolvidos inclusive esse Tiago Ventão estava no meio e agora estão soltos entendeu eu estou com a gravação da voz irreconhecível do Tassio Fonhé contando como vão me pegar na tal casinha dizem que nós vamos pegar ele que toda vez que ele vai para o lugar ele bota no Facebook entendeu eu estou com a gravação quando ele estava se afobando ali no bar do Irandi ali na Vila Matilde e eu digo que são vacilões verdadeiros vacilões que agora digo para ficarem mais espertos comigo entendeu vocês fiquem mais espertos comigo seu Tiago Ventão e seu Tassio Fonhé e os demais também que andam me ameaçando vocês fiquem ver que eu igual falei um animal ameaçado um animal acuado ele pode atacar e eu estou aguardando não é de hoje que já tentaram ceifar minha vida e não conseguiram já viram tanto que o coco aqui é duro e eu não tenho medo de vocês repito não tenho medo de vocês então vamos mudar de assunto vamos mudar de assunto e já no finalzinho de nosso tempo quero aqui agradecer os ouvintes que nos acompanharam durante esses 100 dias na pessoa da Dona Elisa que mesmo estando em sua fazenda distante lá no Maranhão foi a primeira ouvinte a participar ligando desse programa e tenho ela na memória guardada até hoje não posso esquecer também da Dona Lourdes que nos acompanha lá no Maranhão é ela que me ligou uma vez e disse que lembra de mim em suas orações obrigado Dona Lourdes obrigado aos ouvintes da cidade de Campestre Sumauma Lajeado Novo Estreito Carolina tem gente nos ouvindo em Carolina São Pedro dos Crentes São João do Paraíso Açailândia tem gente acompanhando a gente pela internet lá em Açailândia Governador Edson Lobão Imperatriz João Lisboa Montes Alto Ribamar Fiquene Campestre e muitos outros que eu não me recordo agora aqui no Tocantins eu agradeço de coração aos nossos ouvintes da cidade de Nazaré Aguiar Nópolis Santa Terezinha do Tocantins Luzinópolis Cachoeirinha Angico Darcinópolis em Vanderlândia tem gente acompanhando pela internet em Vanderlândia Palmeira do Tocantins nossa amiga Maria Raimundo e toda a sua família todos os seus assentamentos e povoados que nos acompanham muito obrigado não posso esquecer de citar os ouvintes aqui de Tocantinópolis minha amiga Dora lá do Alda Boa Vista 2 nós conversamos por telefone sem nos conhecer apenas por telefone e parece que somos amigos de infância obrigado Dora ela que é irmã dos gêmeos do Dé e Antônio e também mandar um abraço para a Rosilene e o pai dela Matias lá na chácara a dona Rosilene e o Matias lá na chácara São Lázaro também não esquecendo dos meus ouvintes lá do Abrão Neves passaram informações lá que tem ouvintes lá no Abrão Neves nosso amigo Laerte tem o Lourival e o Humberto acompanhando lá no Vajão enfim tem tantas pessoas que não dá para citar o nome de todo mundo eu já estou encerrando o meu horário são oito horas agora então o programa está terminando eu espero que vocês fiquem com Deus espero que vocês fiquem com Deus e um abraço digo que estou indo com o coração partido mas infelizmente a gente tem que procurar melhorias e aqui não estava dando era muita fama e pouco dinheiro como o povo diz e eu não queria atrapalhar eu não entrei aqui na Rádio Sucesso para atrapalhar atrapalhar o negócio de ninguém e aí meu horário com medo uma hora de programa batido campeão de audiência mas sem dar louco infelizmente o nosso comércio local ainda não está preparado para um programa do CACIF desse programa A Hora é Agora quero que fiquem com Deus quero que fiquem com Deus deixo um abraço e um beijo meu no coração de todos os nossos ouvintes esperando quem sabe voltar um dia com esse nosso ótimo programa A Hora é Agora fique com Deus um abraço meu nome é Tchau programa A Hora é Agora política cultura os principais acontecimentos da região com uma linguagem simples e objetiva programa A Hora é Agora estamos no parque como é que você consegue esconder da sua mão a esperança é que alguém